Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de quinta-feira. Eu estou gravando esse vídeo excepcionalmente aqui de dentro do carro, daqui a pouco eu vou colocar a máscara porque eu vou sair para levar os meus exames ao médico, para ajustar um pouco aí a terapêutica que eu estou adotando no combate à Covid-19 que eu contraí. O meu exame deu uma pequena alteração nos dois pulmões, cerca de 15% de comprometimento pulmonar e eu estou já há três dias tomando corticóide para reduzir a inflamação pulmonar. Já melhorou um pouco a minha oxigenação e o meu cansaço também diminuiu um pouco. Graças a Deus está tudo sob controle. Mas eu queria nesse vídeo excepcional falar com vocês acerca de uma mensagem de WhatsApp que eu recebi sobre um programa da Jovem Pan chamado Pingo nos Is. É um programa que eu assisti algumas vezes, mas que eu deletei completamente aqui do YouTube. Eu não quero seguir nada da Jovem Pan, muito menos desse programa Pingo nos Is. Eventualmente, quando eu recebo alguma coisa, eu vou dar uma olhada porque excepcionalmente nesse programa de ontem, esse pseudo jornalista que depõe muito contra o bom jornalismo chamado Augusto Nunes, isso é uma excrescência do jornalismo brasileiro, atacou nós professores universitários, chamando os professores universitários do Brasil de vagabundos, de malandros, porque o Ministério da Educação baixou uma portaria determinando a volta das aulas presenciais em janeiro e depois, devido a algumas pressões de professores e categorias, o Ministério revogou a portaria, reconhecendo que não havia condição ainda do retorno de aula presencial em meio a essa pandemia que inclusive está crescendo no Brasil. E é muito cômodo jornalistas como Augusto Nunes, o Fiúza, estarem falando de professores vagabundos, malandros, porque quando a gente volta para as aulas presenciais, nós voltamos para uma sala de aula com 50, 60 alunos. E um professor, normalmente, ele não se resume a uma sala de aula, ele dá aula em várias turmas e, em alguns casos, em várias instituições. Então, a circulação do professor é muito grande. Imagina só a exposição, o nível de exposição ao qual o professor, seus familiares, estudantes e seus familiares estarão tendo no retorno de aulas presenciais, sem um planejamento articulado pelo Ministério da Educação. O senhor Weintraub, lá em janeiro, fevereiro, março, estava fazendo balbúrdia no MEC, participando de aglomerações, de atos antidemocráticos, ao invés de estar pensando e articulando estratégias para minimamente amenizar o impacto da pandemia na educação brasileira. Como prêmio, recebe um cargo no Banco Mundial e está lá em Washington, ganhando em dólar 200, 250 mil dólares por ano para fazer balbúrdia lá no Banco Mundial. Pois bem, aí eu observo o Augusto Nunes num estúdio, a dois metros, três metros de distância de uma única pessoa dentro do estúdio, o Fiúza na sua casa, em home office, todos devidamente protegidos da Covid-19, e nós, professores, os vagabundos na visão dessa turma, devemos estar em sala de aula, nos expondo e expondo os nossos alunos a uma contaminação pela Covid-19. Então, é incrível como as coisas no Brasil funcionam de forma distorcida. Lá no dia 28 de janeiro, eu vou repetir isso, eu vou colocar aqui o card depois. Eu alertava, 28 de janeiro ainda era epidemia em Wuhan. Eu dizia, essa epidemia vai virar pandemia. Paulo Guedes, Mandetta, Weintraub, é necessário que vocês montem planos de articulação. É necessário que o Ministério da Defesa comece a se articular com os outros ministérios, inclusive, para monitorar fronteiras, portos, aeroportos, para a chegada de pessoas no Brasil, e rastrear rapidamente quem são os infectados. É necessário, Mandetta, começar a adquirir insumos, aglutinar os pesquisadores brasileiros das universidades que podem desenvolver vacinas, testes, nada foi feito. Uma pesquisadora brasileira, em janeiro, ajudou a sequenciar o material genético do coronavírus de forma pioneira no mundo. Primeiro passo para o desenvolvimento de vacina, parou aí, nada foi feito. Ficou o presidente da República, em março e abril, participando de atos antidemocráticos, resultando em aglomerações. E agora, os professores universitários são os malandros, na visão dessa turma ridícula da Jovem Pan. É incrível como o professor sempre é escolhido como o bode expiatório das mazelas desse país. Nós temos péssimas condições de trabalho, nossos salários não são dignos, a gente vive sob pressão, acumulando trabalho, levando trabalho para casa, e quando tem uma mazela nacional, mundial, como a pandemia, agravada pela incompetência dos gestores que estão à frente dos ministérios e da presidência da República, o professor é que tem que ser escolhido como o bode expiatório. Como é que nós esperemos, ou esperamos, que um país desse mude, se o professor não é respeitado como deveria, se o professor não é ouvido como deveria. Nós, professores, queremos apenas voltar ao trabalho com segurança para nós, para nossas famílias e para as famílias dos estudantes e dos próprios estudantes. Da maneira como a coisa está sendo feita, não há menor garantia de segurança. Vem o Fiúza ontem dizer que queria um laudo técnico que justificasse que numa sala de aula presencial pode haver contaminação. Ora, bolas, isso já está provado cientificamente há vários estudos publicados, mostrando que em espaços fechados, o nível de contaminação é muito elevado. Não foi feita nenhuma adaptação física e estrutural nas universidades e nas escolas para abrir janelões e aumentar a circulação de ar natural dentro das salas de aula. Se sabe que um aluno dentro de uma sala de aula ou um professor numa sala de aula infectado, a sala de aula sendo fechada e climatizada com ar-condicionado, 30% dos estudantes, das pessoas presentes na sala nas primeiras duas horas estarão sujeitas a contrair a Covid-19. Então é esse cenário que querem que a gente retorne às aulas sem nenhuma preparação, sem nenhuma garantia de que professores vão receber equipamentos de proteção individual, sem nenhuma garantia de que estudantes terão as suas temperaturas aferidas e em caso de um estudante contrair a doença terá um diagnóstico rápido, um rastreio rápido, com o Brasil acumulando 7 milhões de testes apodrecendo nos depósitos do Ministério da Saúde. Então quer dizer, fica muito fácil culpabilizar o professor por uma mazela que não é nossa, é por uma mazela da gestão federal que não se articulou em momento nenhum com as gestões estaduais e municipais no enfrentamento da pandemia e agora procura encontrar culpados para as mazelas que nós estamos enfrentando na área educacional, na área econômica, na área da saúde, enfim. Então é muito triste constatar que os professores continuam sendo desrespeitados nesse país quando na verdade eu entendo que nós professores somos a válvula propulsora, a mola propulsora do desenvolvimento desse país. Enquanto nós não formos respeitados, ouvidos, valorizados, o Brasil continuará eternamente mergulhado nesse mar de lama. É triste, mas essa é a dura realidade. Nós precisamos valorizar mais a educação e os profissionais da educação. Forte abraço a todos, eu vou agora ali falar com o médico e amanhã eu retorno aqui com um vídeo um pouco mais elaborado. Cheiro no coração!